Fala Player, beleza? Will Zer aqui. Player, hoje eu trago para você o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos com muitas dicas, segredos e truques para o seu Xbox Series S ou Xbox Series X. Eu tenho certeza que a maioria desses truques, dessas dicas que eu vou dar, você deixou passar batido. E certamente essas dicas vão mudar a forma de como você utiliza o seu console, além de te ajudar muito nas suas jogatinas, beleza? Mas antes de continuar, gostaria de agradecer você que está assistindo esse vídeo e a todos os que estão se inscrevendo no canal, já são mais de 16 mil. E se você é novo por aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like maroto. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo e aproveite e já deixe sugestões de temas para os próximos vídeos, beleza? Bora lá? Player, o teu celular ou tua tela aí não está com problema, tá? Se você estiver vendo alguma coisa preta e branco ou escala de cinza. Mas me fala uma coisa, quanto tempo você já perdeu tentando configurar a sua TV para achar aquela cor ideal ou contraste ideal para jogar o seu jogo aí, para você conseguir ter aquele visual magnífico, aquele visual top na hora de você jogar. Você sabia que o Xbox tem algumas pré-configurações de cores? Olha, dá uma ligada nisso aqui. Quando você aperta no botão Xbox e aparece um menu suspenso, você vai ali no seu perfil, aperta o botão Select e você vai aqui em filtros de cores, tá? O filtro de cor, você vai nesse botão aqui de configurar. E o que acontece? Ele vai aqui apresentar para você, abrir para você a acessibilidade filtros de cor, tá? Então, eu vou colocar aqui nenhuma correção selecionada, ele vai trazer as cores que estão configuradas no meu monitor, tá bom? Agora, tem algumas opções pré-configuradas aqui que de acordo com a configuração na sua TV de cor, pode fazer o impacto, melhorar demais aí a forma de como que você enxerga os jogos, tá? Isso pode mudar de TV para TV e também de jogo para jogo. Então, por exemplo, eu vou colocar esse vermelho verde aqui, que é... Primeiro eu vou entrar no jogo aqui no Forza, para vocês verem aqui a escala de cor aqui, tá? Eu estou numa parte bem colorida para vocês terem uma ideia de como que isso pode trazer um impacto bem bacana nas cores aí. Eu vou entrar lá, vou no meu menu, apertar o Select aqui, vou em Configurações e eu vou colocar o verde, vermelho e vou voltar, tá bom? Olha isso, ele já deu, cara, uma baita chamada puxada no vermelho e também no verde, tá? Então, ele dá uma incrementada aí nas cores, dá uma realçada forte nas cores, tá? E aí, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, vamos aqui de novo, eu vou ativar e desativar. Olha isso, o realce que dá. Dependendo de como está configurado, pode até mudar até um pouco a cor que você tem aí. E aí, tem outras opções também. Se você quer uma opção mais tranquila, né? Aqui tem o vermelho e verde, eu vou colocar o vermelho, esse azul amarelado, por exemplo, ele já fica muito mais suave as cores, tá? Então, isso é uma forma de vocês, ao invés de você ficar se matando na configuração da TV, entra nessa configuração aqui do Xbox que talvez você consiga ajeitar isso de uma forma mais simples. E o legal é que você pode ativar e desativar no momento que você quer com dois cliques aí, né? Animal isso. Agora, players, se você é o cara que gosta de fazer 100% das conquistas, tem uma coisa que vai te ajudar muito, chamado de rastreador de conquistas. O que você vai fazer? Você vai apertar o botão Xbox, você vai no ícone do controle e vai aparecer aqui a primeira opção conquistas, tá? Você vai clicar aqui e tem esse rastreador de conquistas que ele está desativado. O que acontece quando você ativa o rastreador de conquistas? Olha que louco. Eu vou ativar, vou entrar aqui no jogo. E olha que legal, ele aparece ali, nesse caso está no canto esquerdo da sua tela, quais são as conquistas, né? As primeiras conquistas ali e você já tem o status de cada conquista, cara. E o legal é que você consegue também configurar a forma que a conquista, né? Que o rastreador aparece ali para você. Você consegue configurar o local onde ele vai aparecer e você consegue também colocar o grau de transparência dele. E também a quantidade de conquista, né? Eu quero deixar só duas conquistas ali, que são as principais. E eu vou acompanhar só essas duas conquistas, tá? Olha que legal, animal, né? Player, se você é aquele cara que não gosta, né? Que a luz te incomoda, a luz do botão do Xbox te incomoda à noite. Ou até mesmo você quer dar aquele migué e fingir que o videogame está desligado à noite, cara. Tem um negócio bem bacana aqui. No botão Power, em configurações, você vai na seguinte opção. Geral, opções de TV e vídeo, modo noturno. E aqui embaixo tem brilho do botão ligar e desligar. Você consegue desligar ele totalmente ou ele deixar com uma luminosidade menos intensa, tá? Se isso não te incomodar. Agora, se você quiser dar um miguézão mesmo, né? Você totalmente desliga e ele não vai acender a luz do botão Power. E também tem uma pré-configuração, uma pré-definição na realidade. Que de acordo com a forma que você ativar o modo noturno ou não, você consegue deixar ele aqui pré-configurado da forma que você quer. Isso é bem bacana, né? Eu também não conheci essa funcionalidade, não. Essa dica, player, vai te ajudar muito a encontrar o que você realmente procura dentro da Microsoft Store, tá? Quando você entra aqui na loja, o que acontece? Cara, tem de tudo. Xbox, se você tiver o Game Pass, inclusive, se você assinar a EA, por exemplo, você vai ter muita opção de jogo, né? Se falar nos jogos que a própria loja oferece. Então, por exemplo, se eu vier aqui em jogos populares gratuitos, vai ter uma porrada de jogo aqui, tá? O legal é, você apertando o botão X, vai aparecer uma opção de filtrar alguns recursos aqui pra você encontrar realmente o que você busca. Então, você consegue filtrar, por exemplo, por jogos que rodam só em 4K, ou otimizados, pré-Xbox, 60 quadros por segundo, HDR. E o legal é que você vai montando o que você quer buscar e você consegue colocar mais de um filtro. Então, aqui eu vou colocar otimizado pra Xbox, 1SX. Vou colocar a opção, eu quero jogos de aventuras e jogos de tiro. E aqui eu vou colocar uma idade livre, né? Ou você pode escolher, eu vou deixar qualquer aqui. E aqui você também consegue escolher, inclusive, a quantidade de jogadores, né? Se você quer jogadores locais, jogadores online, jogador único, cooperativo online ou cooperativo local. E aqui, cara, você, putz, vai filtrar realmente o que te interessa. E na hora que você entrar, ele já faz totalmente a busca otimizada. E na parte superior aparece ali do lado do filtro, 4 opções de filtro que você colocou. Animal isso. Uma das coisas mais legais dessas últimas gerações é você poder capturar o momento magnífico de uma gameplay que você fez ou gravar, aprentar um resultado de um jogo pra você compartilhar com os amigos ou até mesmo guardar pra você ver depois. O legal é que aqui no Xbox você consegue fazer algumas configurações interessantes de como que você quer que essas ações sejam feitas na hora de você gravar essa captura. Apertando o botão Xbox Player, vá na setinha pra cima e vai ter a última opção ali de configurações de captura, tá bom? Clica nela. E aqui, primeiro, você vai permitir ou não, né? Se você vai deixar capturar. Então, por padrão, já vem essa opção de minhas capturas ou jogos. Você pode escolher o tempo que ele vai gravar o que aconteceu. Se é de um minuto, 15 segundos, enfim. Você vai deixar aqui, por exemplo, carregar automaticamente nas suas capturas, na página de capturas. Ele vai aparecer lá na sua galeria de capturas. E aqui, a forma que você quer que apareça que seja feita a captura no Xbox Series S, como eu estou aqui, ele vai fazer a resolução em 1080p, tá? No Xbox Series X, ele tem outras opções aqui de resolução na parte de captura. A parte do local de captura também é interessante. Se você tem uma pendrive, um outro device, um outro HD, por exemplo, plugado no console, ele pode aparecer mais de uma opção de onde que você quer gravar as capturas, justamente pra não atrapalhar na parte ali que você está jogando ou instalando algum jogo e não tem espaço pra fazer isso. Outra coisa interessante é que você também consegue mapear o botão, né? E qual que vai ser a ação da captura. Então, nessa primeira opção do botão compartilhar, você consegue escolher qual botão que você quer escolher pra fazer a captura, tá? Obviamente, já tem um botão específico pra isso, que é o botão compartilhar, que na versão anterior da Xbox One não tinha. E aqui tem a opção, né, de você simplesmente clicar no botão, apertar uma vez o botão compartilhar e ele já começar a fazer. Ou, se você quer segurar o botão, pra você não fazer isso acidentalmente, você segurar o botão pra ele fazer a ação da captura. E aqui você faz o mapeamento do que você quer que ele faça no momento que você simplesmente apertar ou simplesmente segurar o botão. Você pode gravar o que aconteceu, e aí vai gravar no período que você escolheu anteriormente, 15, 30 segundos, 45 minutos. E aqui, se você quiser um tempo maior, você pode iniciar a gravação e parar a gravação, tá? E isso é uma opção bacana também. Lembrando que quando você também está dentro de algum jogo, o que pode acabar acontecendo, no momento que você apertar o botão, de compartilhar, o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Legal. Eu vou entrar numa gameplay aqui, e eu vou apertar o botão de compartilhar a tela. Ele colocou ali, gravação iniciada, beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou clicar gravação parou, tá? E aqui tem outra opção, que quando você aperta o botão PS, ele pode aparecer ali, opções, tá vendo ali? Fazer a captura de tela, gravar, apertando Y, gravar o que aconteceu, e opções de captura, tá? Meio que o botão Select, e aqui você também consegue escolher, por exemplo, né? Eu quero gravar o último minuto, né? Do que aconteceu. E aí, você também tem essas opções aí, para fazer a captura da sua gameplay, beleza? O Xbox, ele sempre pensou em facilitar, e fazer com que a usabilidade do sistema dele, fosse sempre muito importante. Ele tem duas funções bem interessantes aqui, de acessibilidade, de quando você aperta o botão da Home, por exemplo, né? Quando você segura o botão Xbox, peraí, que ele... Quando você segura o botão Xbox aqui, na parte inferior direita, lá embaixo, aparece Lupa e Narrador. Quando você aperta o botão com os dois quadradinhos ali, ou Select, o que acontece? Ele ativa, ele aparece essa mensagem aqui, deseja ativar a lupa? Se você colocar Sim, ele vai ativar a lupa, e o legal é que, com o direcional direito, você navega, né? Com a tela toda, porque você tem um zoom aqui, Ele tem um... Ele tá utilizando o formato de lupa, então, pra quem tem algum tipo de dificuldade, né? De enxergar, é... Com mais detalhes, com mais clareza, o que tem na tela, isso aqui ajuda bastante, tá? E aí, segurando de novo, o botão Xbox, você aperta o botão Select, ele vai desabilitar a lupa. Outra coisa bacana também, é que nesse mesmo procedimento, segurando o botão Xbox, você consegue ativar o narrador, com o botão de três tracinhos, ou botão Start, que ele faz o quê? Tudo que você selecionar, eu vou colocar aqui sim, e tudo que você selecionar, ele vai falar, por exemplo, a opção do jogo, né? Eu vou aumentar o som da minha TV aqui também, pra eu poder escutar um pouco. ... para Xbox Series XS, botão menu para obter mais informações, parece um assistente digital na realidade, né? toda ação que você tiver, ele sempre vai passar as opções, né? Se você, né? Para quem tem dificuldade, e precisa de um complemento, da audição, isso ajuda de Max, é a Microsoft demais, é a Microsoft pensando aí, em como você consegue ter uma navegabilidade, Uma usabilidade bacana no seu sistema. Para desativar, mesma coisa, segura o botão do Xbox, clica no botão Start, e ele vai, ele vai aparecer aqui, o narrador, e a gente vai, deseja ativar o narrador? Não. Daí ele aparece, saindo do modo narrador, bem bacana, né? Outra coisa bem interessante, player, que muita gente, já viu, né? Mas às vezes não sabe o caminho para fazer, e é bem simples, é alterar as informações, né? Fundo, e imagem do avatar, como eu tenho a do Minato aqui. Para isso, você aperta o botão Xbox, entra no seu perfil, tá? E aqui, nessa primeira página mesmo, tem a opção de personalizar perfil. Você tem, primeiro, a opção de editar o avatar, esse bonequinho aí, fazendo essa pose, né? Então, aqui você consegue editar todas as informações do avatar, roupa, você consegue editar, qual que é a animação que você quer que o avatar faça, tá? Então, você tem aqui a opção closet, o humor dele, tem algumas posições que você consegue fazer, e nessa cabine fotográfica, você consegue criar, né? Fazer uma foto dele, você consegue editar o fundo também, é bem interessante aqui, você consegue escolher um fundo diferente, legal aí, para o teu avatar, para você tirar uma foto, e essa foto, consegue dar zoom, né? Movimentar, você consegue aqui embaixo, por exemplo, mudar qual que é a opção, né? A opção não, qual que é o movimento, que você quer que ele faça aqui, é um negócio bem legal, e aí, você consegue aqui fazer, tirar a foto, e salvar essa foto, aqui ó, como imagem do jogador, Então, quando você clicar aqui, vai, ele vai salvar como imagem do seu avatar, se não aparecer na hora, você reinicia o console, que ele deve aparecer, tá bom? Outra coisa bacana, né? Se você quiser alterar a imagem, alterar a cor, a gente já mostrou, já mostrei para vocês, a gente já fez, e alterar a imagem, como essa dominato, que está aqui, você precisa ter um pendrive, um HD externo, com algumas imagens ali, algumas imagens lá dentro, para você fazer essa opção, então, aqui ele vai aparecer, abrir, né? O que eu fiz, eu coloquei aqui, carregar uma imagem, na opção superior direita, e aqui, eu coloquei, o externo, né? Dispositivo removível, que é um pendrive, e aqui eu coloquei várias imagens, eu coloquei uma imagem aqui, pequena, só para vocês terem uma ideia, de que a imagem, ela tem que ter uma resolução mínima, para funcionar, tá? Eu vou colocar essa dominato aqui, o que acontece, a imagem é muito pequena, ela tem que ter, no pelo menos, 1080px de largura, por 1080px de altura, tá? Ou seja, estar em alta resolução, senão ela não vai funcionar, tá bom? E depois que você escolher a imagem, você carrega a imagem, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, a imagem, opa, voltei a matela a mais, eu vou colocar aqui, uma imagem, essa imagem mesmo do minato, aqui no disco removível, e aí eu vou colocar essa mesma imagem, aqui do minato, opa, peraí que ele, ele fugiu ali do menu, então vamos lá, eu vou escolher a imagem do minato, aqui, e eu vou carregar, e aí, se a imagem tiver dentro das resoluções, especificações que o console atende, ele vai aparecer sucesso, talvez não apareça na hora, aí vocês precisam fazer, reiniciar o console, para aparecer a imagem, e por último, você consegue mudar, essa imagem de fundo aqui, tem algumas imagens, bem diferentonas aqui, como vocês podem ver, tem algumas específicas de jogos, eu vou deixar, por exemplo, essa aqui do, essa aqui mesmo, do Forza, aí você aperta o botão start, e ele já carrega, e já personaliza aí, o teu plano de fundo, suas game picks, beleza? Bem bacana, hein? Então, player, curtiu o vídeo, curtiu as dicas, tinha alguma aí, que você não sabia? Coloque nos comentários, aqui embaixo, e fale qual dica, que você não sabia, ou qual dica, que realmente, que te ajudou, beleza? Mais uma coisa, não se esqueça, de se inscrever no canal, dá aquele like, maroto, beleza? E não se esqueça, que esse é o primeiro vídeo, de uma série de três, tá bom? Então, fique de olho nos cards, aí, eu vou colocar também, aqui no canal, como uma lista de vídeos, tá? Para vocês poderem acompanhar, e guardarem aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu, e fui! Tchau, 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 tchau,